E aí a gente tem Tato Grigalasville, o campeão mundial, vindo da Georgia, líder do ranking. Três vitórias e duas derrotas contra Matias Casca, que é o segundo colocado no ranking mundial. Primeiro contra segundo. Espetacular o confronto que vale a medalha de ouro. Aí é a briga dos gigantes, né? Passando um pouquinho do currículo dos dois, você vê no detalhe. Antes de falar do currículo, vamos acompanhar a trajetória dos dois nesse evento. Então, eles estavam em lados opostos da chave, como o cabeça de chave número um e o cabeça de chave número dois. O Tato Grigalasville passou pelo marroquino Arkraf Muti na primeira rodada. Meteu o Ipon e deu a piscadinha, tá? E depois bateu o judoca do Tajiquistão, que é o Shodmon Rizoev. Na terceira rodada, aí bateu o Borchashvili da Áustria. É o conterrâneo. O conterrâneo dele, exatamente. O Rashid Borchashvili. E na semifinal, passou pelo Lee, meteu o Ipon. Esse golpe, esse é o golpe do Georgiano, né? Esse abraço do Lúcio vem, né? Eles têm uma luta lá, tradicional deles, que é até na areia. E usa o kimono, mas é o kimono sem manga. E essas abraçadas. Então, eles são muito fortes. Igual os mongol, né? Tipo, com o sumô. Então, você vê que a base do atleta mongol é bem forte. É bem fixa, assim, no chão. E do outro lado, o Matias Kass. Na trajetória dele. Estava do outro lado da chave. Bateu primeiro. Passou primeiro de bairro, claro. Bateu depois o Antonio Esposito. Da Itália. Jogando o Ipon. Depois passou por um dominicano, hein? Medixon del Orbe Corto Real. Aplicando o Hazari. Os dominicanos, eles estão treinando, acho que na... Se eu não me engano, na Espanha. Em Valência. Os que se destacam mais, assim, eles estão levando pra lá. Pra treinar. Tanto que a venezuelana, que é dos 70 quilos, que luta amanhã, também treina lá. Então, é dominicano, mas tá ali na Europa, treinando na Europa. Passou depois pelo Atila Ungvari nas quartas de final. E pelo Sajimuk, aplicando aí a imobilização. O Sajimuk foi imobilizado, então, nessas últimas duas lutas, né? Pelo Nagaz e na disputa de bronze. E também pelo Cass na semifinal. Ele veio treinar. Ele teve um treinamento internacional lá em fim da Muiagaba. E a equipe da Bélgica estava presente. Ele treinou aqui no Brasil. Tato Grigalashvili. Campeão mundial no ano passado em Tashkent. Vice-campeão mundial em 2021 em Budapeste. Do outro lado, um grande nome. Matias Kass. Em busca do Bi, campeonato mundial. Fizeram a final do último mundial, né? Os dois em busca do Bi, né? Exatamente. Deu Grigalashvili. Agora tem a revanche. Em 2021, quem ganhou foi ele. Então, é o famoso Tiratema. A terceira final consecutiva de campeonato mundial entre esses dois judocas. Fora o currículo em Olimpíadas. O Matias Kass, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Uma grande luta, um grandíssimo confronto. Fechar essa quarta-feira. Que amanhã tem mais, hein, galera? Amanhã é 11h30 da manhã, hein? Lembrando pra todo mundo, hein? 11h30 da manhã tem mais. Cara, terceira disputa seguida de título mundial entre esses judocas. Uma vitória pra cada lado. É, porque a luta mais esperada do dia era essa aí mesmo. Fantástico, hein? No confronto direto, a gente lembra. Três vitórias pro Georgiano, duas vitórias pro Belga. Qual que é essa luta? Vale o título mundial. Lutasse, hein? Aquela luta que não dá nem pra tirar o olho. Tirou o olho, acontece alguma coisa. Já vem pra técnica de sacrifício! Olha, o Kass. Então, o Kass, ele usou o pescoço aqui pra se defender, ó. Ou não? É, não sei se chegou a usar. Teve um toque ali na cabeça. Eu acho que ele não foi proposital, assim, né? Ele colocar. Enfrentaram também nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E vem ali o Kass pra movimentação, querendo vazarem. Vamos ver se o vídeo vai revisar. A rivalidade tá em alta, hein? Dá pra sentir a tensão no ar. Cabe o Vasari? Ou foi o sacrifício do Grigalashvili? É o que a arbitragem vai analisar no vídeo. A iniciativa do golpe foi do belga, né? Mas não deram nada. Eu também, numa luta assim, decisiva, também não daria nada, não. Deixa a luta correr. Disportou grandes lutas no cenário mundial. Medalista, multimedalista em mundiais. A nossa Maria Suelen Altemann. Vamos para os três minutos finais de luta. E que lutaça! Quem fica com o título mundial? Já se enfrentaram a Olimpíada. Fizeram as últimas duas finais. Vem pro Tecnicar. De sacrifício, o Grigalashvili é um leão, hein? Ele segura na faixa e... Essa pegada cruzada dele é forte, né? Então, o belga não pode deixar chegar ali cruzado, né? Se ficar parado, é ótimo para a Georgiana. Georgiana adora a luta parada. Primeira punição contra o Cassi. Que vai matando ali a manga esquerda do Georgiano. Grigalashvili também vai procurando ali a mão direita. Fica um pouco mais afastada. A mão esquerda do Cassi não entra. Agora pegou gola. Tá com gole e manga o belga. Cassi, gole e manga. Aí vem pra técnica de sacrifício. Tentou botar a pé ali na cintura do adversário. E a orientação ali já mais efusiva do técnico do Cassi. Vai tentando matar a manga direita do Grigalashvili. Grigalashvili fica abaixado. O Cassi também. Então, os dois vão afastando o quadril ali. Ninguém quer dar nada de graça. Fica aquela tensão. É uma luta que vale o título mundial. Georgiana tá forçando o Shidone. É, exatamente. O Cassi fica rodando, não consegue entrar. E numa dessa, como tá com o Shidone na frente e o Grigalashvili, pra ele é melhor. Aí ele entra. O Georgiano também faz um contra-ataque. Olha que imagem, hein? Que legal a imagem. O filhinho da Clarice Abinenu. Crencinha tá ali no colo da mamãe. Campeã mundial. Seis vezes campeã mundial. Não é só, né? E aqui a gente vai ter um bicampeão do mundo. Eita. Outra vez. O Grigalashvili. Igual porque ele coloca o meio que tomou aí, né? Que é um golpe do frente, na barriga ali. E o Cassi tá acompanhando. Então, é ataque efetivo. O Cassi chegou às últimas três finais. Tá na sua quarta final. De campeonato mundial. Em 2019 perdeu pro Sajimuki. Em 2021 bateu o Grigalashvili. Em 2022 perdeu pro Grigalashvili. E agora é o Tirateima. Vamos entrar no minuto final. Técnica de sacrifício. Bem defendida pelo Cassi. Mas ele faz bem. Porque quem não faz ele força. O Cassi pisar pra fora. E na volta ele coloca, né? O gol. Mas o Cassi tá defendendo muito bem. Mas isso conta como ataque, né? Então, pra dar xudô aí. E vem pra técnica espetacular. O Grigalashvili vazare. Que mania que esses caras estão indo a vazarem. Ele não impõe. Vazare fantástico do Grigalashvili. Foi lá embaixo e projetou. No minuto final. Tá muito próximo do título mundial. Do bicampeonato. Fantástico. E assim. Eu tô com a Suelen, viu? Eu tô com a Sussu nessa. Pô. Se isso não é hipom. Eu não sei mais se é hipom, então. Ó, vai revir. Ó lá. Nossa, isso é hipom, gente. É que eles falam que não encostou a costa inteira no chão, né? Será? Ele cai meio sentado. Ainda ele toma xudô. Porque ele apoiou a mão. É, não pode. Você toma um golpe. E ainda a punição. De novo. Dessa vez você defende bem. Então, até explicando isso bem rapidinho. Porque a gente tá nos 30 segundos de finais aqui. Você toma a projeção. E você tenta se defender. Usando ali o braço ou o cotovelo naquela situação. Você vai tomar o golpe. Mais um xudô. Você vai tomar o golpe que é aplicado pela pontuação. E mais um xudô. É uma mudança também que a gente veio agora pra esse novo ciclo. 15 segundos pro fim. Tomou a punição também agora o Grigalashvili. Tem que buscar o Vazari. O Kassi vem pra cima. O Grigalashvili tá tranquilão. Pode tomar até mais um xudô. E ele vai pra técnica. 15 segundos. Quer luta. Quer luta o Kassi. Ele tá lutando. Vai pro golpe final. Vai pra busca de um milagre aqui o Kassi. 3 segundos. E o Grigalashvili não deixa a luta rolar. Ele vem de novo. Pra técnica de sacrifício. Ele é campeão do mundo. Mais uma vez. Ele é bicampeão mundial. E tá virando freguesia, hein. Kassi de novo. Três finais seguidas. E agora o Grigalashvili ganha a segunda consecutiva. Grigalashvili da Geórgia. E campeão do mundo. Ele nem tira o back number, né. Ele continua com o back number vermelho. Até o próximo mundial agora. E nesse abraço aqui não falam muito. Se respeitam demais, né. Mas o Kassi de uma dessas deve estar pensando. Tá bom. Então, ano que vem a gente se encontra lá. Em Paris. O cara sai com a medalha, mas ele sai com aquela sensação ruim, sabe. E é impressionante. O torcedor Georgiano aí vibrando demais. Essa é uma construção, Sueli. Eu acho que você pode falar muito bem disso. Porque é uma questão de uma rivalidade. Que vem aí já de duas finais. Agora são três finais seguidas de campeonatos mundiais. E que o atleta no íntimo sabe, né. Pô, se eu quiser ser campeão olímpico. Eu vou muito provavelmente ter que enfrentar esse judoca. Ou essa judoca. Então, eu acho que essa questão da... E não tem só os confrontos em competição, né. Vocês acabam fazendo às vezes... Pô, quantas vezes com Cuba vocês fizeram treinamentos, né. Com a Idales e com outras judocas. Pô, várias vezes com as francesas. Então, como é que é essa construção dessa rivalidade? Você sabe que vai ter que enfrentar. Pra ser campeão olímpico vai ter que enfrentar tal judoca, né. Então, no caso deles aí, realmente só pra ser campeão olímpico mesmo eles se enfrentam. Nessa posição do ranking. Cada um cai numa... Um cai na chave A e o outro lá na chave C, só que encontra o final. Aí tem os treinamentos, aí depois das competições, geralmente Grand Slam, tem três dias de treinamento. E esses atletas estão lá. E eles treinam igual eles estão competindo, sabe. Não tem esse negócio de esconder jogo, de... Porque por fora, nos clubes, lá nos países deles, eles estão treinando, né. Eles estão estudando o adversário. E pra ver se vai dar certo ou não, é no treinamento que testa também, né. Aí joga, bota o jogo todo contra... É, troca em prática. É aquela coisa, ele coloca uma, duas, vê que deu certo. Talvez ele não faça mais. Porque deu certo. Então, muda o jogo. Só que com isso, você também vê o que seu adversário tá fazendo. E você vai treinar pra antecipar isso. Então, é jogo aberto o tempo todo. E realmente, nesse dia aí, é quem tá melhor, quem tá melhor preparado. É, cabeça, é tudo, né. Então, quem quer mais, eu acho que a vontade conta muito, assim, de disputar a medalha. Mas aí, no tiro, os dois, foi uma luta super aberta. Realmente, o Georgiano teve muito mais mérito pra ser o bicampeão mundial.